Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos com um vídeo tático da partida entre Santos e Botafogo, encerrada infelizmente em 2x2. Seria felizmente se as circunstâncias tivessem sido outras, mas não foram, o Santos abriu 2x0 e tomou empate. De qualquer maneira, eu separei três tópicos aqui para a gente comentar no vídeo tático e entender, consequentemente, o que o Santos fez taticamente na partida. Primeiro a estreia de Jean Lucas, a reestreia de Jean Lucas, depois a dificuldade na saída de bola, porque vai ser relacionado à facilidade que o Jean Lucas tem para ajudar nesse quesito. E em terceiro, o Lucas Lima defensivamente separei dois lances até para a gente ver o posicionamento dele, que foi diferente no jogo de ontem. Então vamos lá, vamos lá, que é isso aí. Primeiramente Jean Lucas aqui, é o lance que o João Paulo vai driblar, se eu não me engano é o Junior Santos. Toca no Jean Lucas, que já sai girando para frente e tem um passe para frente. Parece uma coisa muito simples, né? Um jogador domina, já posicionando o corpo para frente, já se livrando de um dos jogadores rivais, evitando o outro, passando para frente sem medo de ser feliz e o Santos consegue sair de forma fluida. Parece bobo, mas é uma coisa que o Santos tem extrema dificuldade e o Jean Lucas conseguiu acertar. Vou avançar um pouco o vídeo, aqui na base do tapa, para ir para o próximo lance. O Botafogo trabalha a jogada pela direita, o Jean Lucas está aqui. Ele vai observar o jogador do Botafogo avançando e vai fechar esse ângulo. O Mendoza, não, apesar de estar no mesmo lugar. O Jean Lucas aí fecha, rouba a bola e aí tem um segundo quesito que é a saída para frente. Aqui, se é o Messias, que inclusive está ao lado do Jean Lucas, é bicão para frente. O Jean Lucas não. O Jean Lucas vê o Lucas Lima, arrisca um passe completamente maluco, mas ele dá o passe. Querendo ou não, essa bola entra e chega no Lucas Lima, que tem um pouco de dificuldade no domínio ali. A bola está escada, o Botafogo até rouba a bola. Mas a jogada do Jean Lucas foi por baixo, foi tentando o passe e não isolando a bola. Outro momento, mais ou menos, nesse ponto é esse aqui. Deixa eu rolar. O Dodô pega, solta no Jean Lucas, que domina de costas para o defensor. Aqui ele não tem muito o que fazer. Ele pode até dar no Dodô que está passando, mas ele está de costas para o ataque. Ele não tinha como fazer um giro tão rápido. E aí ele soluciona, gira para cima do cara. Ele faz o drible para cima do cara, já tirou um da jogada. E aí, em vez de recuá-la para o goleiro, que seria o normal desse time, aqui recuou para o goleiro, para a zaga, ele gira e sai para frente. Digamos que ele não sofresse a falta e conseguisse escapar. Chegaria livre aqui, teria uma visão para o Dodô, para frente, talvez para o Dodô, de quem está aqui, mais para frente, enfim. Conseguiria armar a jogada. É uma saída de bola que só não foi perfeita. Porque ele sofreu a falta. E assim, parece simples, mas que outro jogador do Santos tem essa finta de corpo, passa por cima da bola, gira e sai. Honestamente, talvez ninguém. Bom, e para finalizar até essa questão da saída de bola, a gente pode ir para o lance do gol, né? O João Paulo sai com o Jean, que está bem posicionado. E ele consegue levar para frente e observar a movimentação do Marcos para o lance do gol. Eu vou deixar rolar o gol, mas eu quero que vocês observem um dos replays que eu vou mostrar. O Marcos faz um belo gol. Deixa eu ajeitar o segundo certo aqui, que a imagem vai ser parada aqui. Se o Sport TV para para ver a imagem de impedimento, a gente pode observar uma coisa muito importante. O Jean Lucas finta, inclusive, o Mendoza. O Mendoza está passando à frente do Jean Lucas. Sabe Deus porquê, mas essa é só um grassejo que eu estou fazendo. O ponto é isso aqui. Tem um cara impedindo esse passe para cá. Tem o Marcos marcado. E tem um cara à frente do Marcos, na linha da bola. E mesmo assim, o Jean enxerga. A bola passa por três defensores do Botafogo para chegar no Marcos. Parece bobo, mas é muita coisa, cara. De novo, que jogador do Santos atual, tirando ele que está no Santos, glória a Deus, dá um passe desses para tirar de três caras? É muito pouco. É muito pouco. Ninguém, talvez. Então, assim, o Jean Lucas, para mim, ontem teve o destaque principalmente nisso. Na saída de bola. A saída de bola dele foi muito melhor do que o Santos estava acostumado a ver. Bom, vamos para a parte dois, então. Que é a dificuldade na saída. Quando a bola não ia para o Jean Lucas, o Santos ainda mostrava dificuldades. Então, eu separo até de jogadores diferentes, para ninguém falar, ah, perseguição a tal jogador. Não, o Santos tem dificuldade em todas as possibilidades de saída que não são o Jean Lucas. Bom, o João Paulo vai cobrar esse tiro de meta para o Messias, o que já é um erro por si só. O Dodô recebe e dificilmente ele consegue acertar um passe aqui. Mesmo o Jean está lá muito na frente, eu acho que o Dodô de aqui está marcado. O Rodrigo vem buscar a bola, mas é um passe difícil. O Dodô erra o passe, a bola espirra. E aí o Messias, com todo o seu talento, joga para fora. Eu não acho nem que o Messias ou o Dodô tenham cometido um erro grave, mas o Santos teve dificuldade nessa saída de bola sem o Jean Lucas. E assim, foram vários tiros de meta. Eu vou mostrar só aqui no comecinho alguns, para a gente já acelerar esse top. Aqui, outro tiro de meta. Dessa vez o João sai com o Joaquim. E assim, está todo mundo marcado. O passe para o Rodrigo vem difícil, o mesmo passe para o João Lucas. É até fácil, mas ele estaria marcado. Voltar para o João já tem... Bom, não consegui enxergar quem é, mas já está sendo cercado pelo atacante do Botafogo. E aí sai num bico. Errado, o Botafogo rouba a bola. E tem um ataque que poderia se tornar perigoso. Até chutam para o gol, acaba não sendo a coisa mais perigosa do mundo. Mas isso acontece... Porque quando saiu com o Joaquim, foi um bico para frente. Simplesmente se livrando da bola. Foram vários e vários lances assim. Eu vou mostrar só mais um e a gente parte para o próximo tópico que envolve o Lucas Lima. Aqui? Não, por que mais? Aqui, ó. O Botafogo, dessa vez, bate um tiro de meta para o baixo e lança. O Santos marca bem na pressão, força o erro de passe. E a bola vai chegar para o Santos. Limpinha para o Messias dominar, conduzir, soltar para o meio, abrir para o João Lucas, recuar para o João Paulo, qualquer coisa. Mas não, o Messias não sabe dominar a bola. E a bola que o Santos tinha roubado, vira do Botafogo. Ou vira disputa aérea, rebatida para lá, rebatida para cá. Ó, para que der esse bico? Quem que está aqui? Esse tipo de lance incomoda bastante porque, assim, se a bola está no alto, ela não é de ninguém. E se a bola está no seu pé, pare e pense o jogo. Você está devolvendo a bola para o adversário, ou no mínimo, colocando ela em jogo, quando ela é sua. Se a bola está no seu pé, você só vai tomar gol se você chutar para dentro do próprio gol. O Santos dá a bola para o Botafogo, no caso desse, ou para outros tantos times que o Messias faz isso. É por isso que é muito importante contratar um zagueiro. Eu ia levantar a voz, mas eu vou manter a calma. Saiu uma matéria hoje no wall falando que o Santos tem prioridade na contratação do lado ofensivo. Esse vídeo está saindo à noite, eu estou gravando de dia, mas está saindo à noite. De repente, até surgiu algo no intervalo. Eu não vou cortar essa parte para deixar o recado claro. Mas a prioridade no lado ofensivo. Ninguém viu o jogo de ontem. O Santos falhou na zaga no segundo tempo muito. Muito. Enfim. Vamos para o Lucas Lima agora. O Lucas Lima, no segundo tempo, dois lances defensivos que vão explicar um pouco do posicionamento diferenciado dele em relação às partidas anteriores. O Santos marcou em alguns momentos com o Dodô, Messias, Joaquim, João Lucas e com o Lucas Lima recuando aqui. Muito mais do que o Mendoza, inclusive. Não é uma crítica ao Mendoza, é só uma ideia de jogo. O Lucas Lima recuando. Teve no primeiro tempo, mas eu separei os dois principais lances que são dois belos desarmes do Lucas Lima. O primeiro é esse aqui. O João Lucas vai falhar. Cabecear no pé do atacante do Botafogo. No pé do Tiquinho. Assim. Cara, isso é uma falha grotesca, de verdade. E o Lucas Lima consegue cobrir com esse carrinho. Foi um belo lance do Lucas Lima. Inclusive é tiro de meta porque a bola bate no Tiquinho antes de sair. E o segundo lance é pouco depois. O Botafogo vai armar uma jogada para a esquerda. E o Lucas Lima é este humano cortando a bola em profundidade. Fechando essa linha de 5. Olha, num 5-4-1. Eu marco isso lá na frente. O Santos em alguns momentos marcou num 5-4-1. Com o Lucas Lima. Fechando lá na lateral. E não num 4-4-2 como é o usual. O Lucas Lima fez isso algumas vezes no jogo. Eu separei as duas mais óbvias. Que ele aparece de fato desarmando para ficar bem claro. E eu vou parar este vídeo nessas duas coisas positivas. E uma negativa que é a dificuldade na saída de bola. Porque eu não estou afim de revisitar os gols sofridos. Depois quem sabe a gente volte. Mas é que são erros tão óbvios. E erros de posicionamento que eu não quero nem me alongar nisso. Para mim a gente pode falar do Jean Lucas saindo muito bem. Ajudando nessa saída de bola. E mostrando a dificuldade. Para provar o ponto que ele ajuda. E com os lances interessantes do Lucas Lima. Não preciso mostrar taticamente o Marcos. O Marcos, a tática dele foi chutar para o gol. Quando a bola chega, ele faz. E os erros da zaga. Se bem que se eu chegar lá no finalzinho. Vamos lá. Eu não ia falar, mas eu vou falar. E aqui eu já põe. Brasil para mar. Inclusive teve vídeo no canal, classificação. Meu Deus, eu gravei muita coisa ontem. Deixa eu achar alguns caras aqui. Porque eu falei sobre o Doge. Eu falei no vídeo pós-jogo. Sobre o Doge ter ido para a direita. Está aqui mesmo. Para a lateral direita. E o Santos ter colocado o terceiro zagueiro. Sabe Deus por quê. Então vamos lá. Como ficou um pouco bagunçado nessa questão. Botafogo já desesperado em busca do empate. O Messias sai. E corta. Mas agora. Olha como o time inteiro do Santos está voltando ainda. E quando o Botafogo cobre. Cobre não. Cobra. É o Doge que está lá na direita. Uma linha de três. O Inocencio aqui. A linha de cinco foi feita com três zagueiros. Mas repare o que eu falei no vídeo ontem. O Rodrigo Fernandes está sozinho. Com dois caras do Botafogo. Sozinho. Olha como tirar os volantes. Aqui já é o Mendoza. Tirar os volantes. Jogar o Doge para a lateral. Tirar o Jean Lucas e colocar o Luan Dias. Matou esse setor do Santos. Olha o dois contra um aqui. O Rodrigo sozinho. Contra dois do Botafogo. Beleza. Pode não sair o gol no lance em si. O Doge inclusive coloca para escanteio. Tudo bem. Mas o gol sai. Numa jogada que escancara. Por que o Botafogo estava pressionando? Porque o Santos destruiu o sistema defensivo. E aí no escanteio. Aquela marcação por zona horrorosa. O Alex está aqui. E o Adrelson sozinho. Não tem uma alma para chegar no Adrelson. Ele vai. Toma impulsão tranquilo. O Alex nem vê. O camarada vindo e toma nas costas. Eu digo toma nas costas por causa disso aqui. O Adrelson está no ar. Nas costas. Com todo o respeito. As nádegas do Adrelson estão nas costas do Alex. O Alex não tem nem a chance de subir. Porque vai bater e voltar. O Adrelson sobe sozinho. É uma falha bem grave. Enfim. Todo o sistema defensivo. E aí eu... Já estou na revolta aqui. Vamos mostrar. Deixa eu achar o lance lá que o Botafogo perde. Eu não tenho nenhum minuto. Porque eu ia ficar com muita raiva. Mas já estou aqui mesmo. Vamos lá. Vamos no tapa. Esse eu acho. O lance da cabeçada. Não é aquela cabeçada. É aquela cabeçada também. É a que o Rodrigo salva. Meu Deus. Cadê o lance? O juiz deu 11 minutos de acréscimo. Não é muito tempo. Falta na direita. Aqui. Essa. Deve ser. Deixa eu confirmar. É essa mesmo. Como é que o camarada do Felipe Sampaio cabeceia tão sozinho aqui? Tem um, dois, três, quatro, cinco caras do Santos. Contra quatro do Botafogo. O Santos tinha vantagem numérica. Três zagueiros. E mesmo assim tem o camarada sozinho. É só inexplicável. Ah, eu falei que não ia falar disso. Mas falei que triste. Então vamos acabar agora. Beijo. Tchau.